E antes de encerrar nosso telejornal de hoje, vamos acompanhar como está a movimentação na bilheteria do Teatro Fevali. O Rei Roberto Carlos vem aí e a nossa repórter Vitória Dallegrave foi dar uma olhada na movimentação. No dia 30 de março, o Teatro Fevali recebe o show do Rei Roberto Carlos e começou hoje a venda dos ingressos para o público em geral. Aqui na bilheteria do teatro, localizada no Campus 2 da Universidade, já tem fila há mais de uma hora. E a gente vai conversar com a Rose, que está aqui há uma hora e quinze. Então, Rose, por que ficar todo esse tempo aqui na fila? Para prestigiar o Rei, né? É o ícone da nossa música e a gente tem que estar aqui dentro da nossa cidade, dentro do nosso espaço aqui. Acho que é uma oportunidade única. Qual a expectativa para o show? Muito grande. Inclusive para ver a orquestra dele, para ver o carisma do Roberto Carlos, acho que é muito grande a expectativa. A cada minuto que passa, a fila vai aumentando. E como a gente pode ver, é um público de diferentes idades e são por diferentes os motivos que atraem as pessoas para o show do Roberto Carlos. A gente vai conversar com a Gabriela agora, que vai trazer a mãe e o namorado, né Gabriela? É verdade. Por que esperar tanto tempo nessa fila? Pois é, eu acabei de chegar na fila e eu não imaginava que ia estar assim tão grande. Mas eu acho que vai valer a pena, porque é um sonho dela assistir o Rei. Então, vamos esperar. E quem não puder comparecer a um dos pontos de venda do teatro, pode comprar os ingressos através do site www.teatrofevale.com.br. Obrigado. Obrigado.